Sinto um parceiro contínuo e ativo do governo do estado do Maranhão que nós entendemos que embora seja uma obrigação do estado a questão da segurança, mas é dever de todos nós e a prefeitura não poderia ficar de fora desse processo contribuindo com tudo aquilo que for necessário que esteja a nosso alcance para que juntos possamos realmente prestar uma segurança de qualidade falem também em nome aqui dos padres, padre Jean, padre Rio de todas as autoridades eclesiásticas que também contribuem com a sua palavra, com a sua pregação através disso mostrando o quanto nós podemos contribuir para que a segurança esteja à altura daquilo que a gente deseja continuando afirmando é necessário que possamos fazer a nossa parte não adianta só cada um reclamar ou jogar pedra é necessário que todos juntos possamos contribuir juntamente com o governo do estado do Maranhão entendendo que só através dessa parceria é que realmente teremos a segurança que a gente deseja fica aqui a nossa extrema satisfação a nossa alegria de certa forma, Julio, de uma tristeza por ter visto o trabalho desempenhado o quanto melhorou a nossa segurança dentro do Instituto de Caxias e região isso é público e notório e só um cego de consciência que não consegue enxergá-lo mas vejo que o Major Craesco chega também a determinar o mesmo compromisso que determina a Polícia Militar de nos defender de nos garantir aquilo que é o direito nosso a nossa segurança o município está à disposição para poder continuar todo o processo de ajuda mútua para ambas as partes Estado e município o município está fazendo dessa forma aquilo que toda a população deseja totalmente não com os prefeitos que aqui estão quero parabenizar colocando as prefeituras à disposição dos senhores e dizer que essa união garantirá, acima de tudo aquele tão sonhado de segurança do nosso povo muito obrigado e sucesso Obrigado Obrigado Obrigado